o Cefete todo, né, o Cefete está sendo o Brasil. Agora, estamos ao vivo, nós estávamos batendo papo aqui antes de batermos papo ao vivo, agora vamos começar a fazer ao vivo. Para mim é uma satisfação enorme, eu sou a deputada federal Margarida de Salomão, professora, sou da frente parlamentar mista, em defesa das universidades, dos institutos federais, e hoje eu tenho a satisfação enorme de compartilhar aqui essa tela e essa conversa com a professora Élica Takimoto, professora de Física do Cefete, autora que eu aprecio muito, tanto autora de livros de Física, que são tão bem-sucedidos que viraram até peça de teatro, não é verdade? Como também, é uma mulher tão talentosa que ela também escreve literariamente, para a nossa satisfação, para a nossa alegria, eu gosto demais da prosa dela. Então, nós vamos hoje bater um pouco, bater um papo aqui sobre a situação da educação no Brasil, que como tantas coisas no Brasil, está nos causando muita preocupação. nós queria começar prestando homenagem aos 85 mil mortos, as pessoas que perderam a vida, grande parte delas, talvez, desnecessariamente, não for a irresponsabilidade, a insensibilidade, a crueldade dessas pessoas que nos governam, e para quem a vida humana está provado, não conta nada. Então, eu queria prestar a minha solidariedade às famílias dessas pessoas, e dizer que, para nós, a vida vale muito. Vale tanto que nós acreditamos na educação como um processo de transformação. eu sou iluminista, então, eu acredito realmente que a educação possa fazer uma grande diferença com a política também nesse mundo em que nós vivemos. Então, eu vou passar a palavra para a Érica, para ela também dar uma boa noite para a gente, e dizer aí as suas palavras de abertura. Boa noite, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo, boa noite, querida deputada Margarida, que eu acompanho tão despertinho, tão despertinho em rede social, né? A gente se viu uma vez pessoalmente, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela sua força, pela seriedade com o que você faz, com a empolgação que você faz no trabalho. Isso, para mim, é muito inspirador, sabe? Ter uma mulher num espaço de poder, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua integridade, nesse partido que eu entrei agora, em 2017, que eu me apaixono cada vez mais. Então, eu agora estou pré-candidata à vereadora, e assim, eu fico muito feliz em acompanhar as mulheres do PT, sabe? Eu, com muito orgulho, me inspiro demais em vocês, mas demais mesmo. Então, obrigada aí pela força, obrigada pela inspiração, obrigada pelo exemplo, obrigada pelo espelho, que eu acho que é isso, a gente tem muita esperança. Às vezes, eu entro em desespero aqui no meu canto, mas aí, quando eu, exatamente, eu me deparo com mulheres como você e outras mulheres do nosso partido, e me dá esperança. Eu falo assim, cara, elas estão aí, estão lutando, e eu também preciso lutar, eu preciso também, a gente não pode esmorecer. Aquilo que o Lula fala, a luta que se perde, a luta que não se luta. Então, obrigada, obrigada por tudo, obrigada por essa conversa. Hoje, o que temos para hoje são lives que não deixam de ser encontros, e eu fico muito feliz de você ter me convidado, uma pessoa que eu admiro demais, obrigada. Olha, e mais, numa semana em que nós estamos comemorando o centenário de Floresta Fernandes, né, essa figura magnífica da história brasileira, um grande lutador, uma grande referência intelectual, uma pessoa que pensou na área da antropologia, pensou na área da sociologia, pensou em termos estruturais, pensou a situação do escravizo, da população negra no nosso país, tão injusto, e um constituinte que foi absolutamente precioso na formulação que hoje a gente tem sobre a educação, o artigo 202, o artigo 205, o artigo 207, a parte da Constituição brasileira que define a educação como sendo prioritariamente pública. Ela é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a lei que nós votamos ante ontem, e que é uma grande vitória da sociedade, a lei de constitucionalização do Fundeb, né, colocar na Constituição brasileira os recursos para a educação básica, que é creche, educação infantil, educação fundamental, ensino médio, isso que foi criado num governo do PT, né, Élica, no governo do presidente Lula em 2007, mas é uma lei que se extinguiu, extinguiu os seus efeitos em dezembro desse ano, e nós conseguimos com a luta imensa e com muita participação da sociedade, fazer essa votação, derrotando o governo Bolsonaro, que agora, inclusive, cinicamente, busca se apropriar dessa vitória, ele está falando agora sim, votaram aquilo que eu queria, só que os sete bolsonaristas de fé, inclusive uma deputada que se sacrifica por ele de uma forma até patética e que foi removido agora da vice-lideira do governo, votou contra, eles até a última hora tentaram sabotar esse projeto, mas felizmente a sociedade brasileira forçou, pressionou e o Congresso respondeu, então foi quase por unanimidade que nós tivemos esse processo, essa lei, a bem da verdade devia se chamar Lei Florestan Fernandes, em homenagem ao centenário desse grande brasileiro, mas como isso não vai acontecer, eu queria, Élica, você trabalha no Cefete do Rio de Janeiro, que é uma das áreas em que se trava a guerra que o governo Bolsonaro desencadeou contra a educação, contra o povo brasileiro e que infelizmente escolhe como arena as universidades, os institutos federais. Eu queria que você relatasse isso um pouco, porque aqui o povo de Minas não acompanha tanto, né, o que que está se passando por aí. É, o que está se passando por aqui, no Cefete Rio de Janeiro, não é só aqui, né, em algumas universidades e agora a gente está também com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Federal de Santa Catarina, né, e vale lembrar que não são instituições pequenas, né, a gente trabalha com ensino técnico, nível médio, mestrado e doutorado, ou seja, a gente tem muita pesquisa e tem graduação também, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu tinha notado, está em algum lugar, ele tem vários campos e atuam em lugares onde não se tinha escola, né, essa foi uma das coisas que o PT fez, levar institutos federais a lugares onde não se tinha absolutamente nada, né, eu visitei o Instituto Federal de Farroupilha, que eu fiquei encantada, que era um lugar muito distante, né, do centro, e as pessoas ali daquele lugar, para ter alguma escola, tinha que andar muito, e o Instituto foi colocado num lugar com ensino público de excelente qualidade, ensino técnico excelente, com pesquisas ali, atendendo as demandas daquela comunidade, então, é uma coisa muito bacana que o PT fez, né, foi, foi, mais universidades, muitos institutos, e dando dignidade para as pessoas, oportunidades, futuros e sonhos, para várias pessoas, vários jovens, desse, desse país. o Cefete cresceu muito no governo PT, Margarida, eu, a princípio, não era para eu ter entrado assim na política, eu era professora, sou professora e escritora, de tanto eu ficar tagarelando em rede social, a coisa foi crescendo, 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 que é o que eu escrevo crônicas, mas eu escrevo sobre o que me emociona, e como eu sou professora, tem muita coisa que me toca, então, por exemplo, com a chegada dos médicos cubanos, eu me emocionei, aí vem aquela resistência, que a gente viu de uma parte da população brasileira, aí eu me posicionei politicamente sobre isso, então a coisa tende a crescer, agora como professora, que não consegue ficar calada e me posicionando, me expondo muito na internet, não tem como a gente não se envolver politicamente, quando eu vejo o Cefete crescendo muito no governo PT, institutos federais sendo criados, eu ficando feliz com esse crescimento, e 2016, depois do golpe, o que o Cefete Rio já caiu, quando eu falo Cefete Rio, porque é onde eu estou, mas o que está acontecendo no Cefete Rio, está acontecendo em outro Cefete, em institutos federais e universidades também, a gente teve um corte no orçamento, e agora a gente teve uma coisa, um fenômeno novo, que foi de 2019 para cá, ou seja, de Bolsonaro para cá, que foram as intervenções federais nas universidades, institutos federais e Cefete, intervenções, ou seja, a gente escolhe democraticamente quem a gente quer por eleição, e aí, o ministro da educação, ele nomeia uma outra pessoa, que aí, isso é exatamente que a gente sofre com isso, nomeia uma pessoa que está de acordo com os interesses que vai reger o Cefete, o Instituto Federal e a universidade, com o interesse deles, com a visão que eles têm de educação, eles tentaram empurrar goela abaixo o futuro, e se não deu muito certo, aí eles tentam de uma outra forma colocar o que eles querem, e o que a gente vê é uma medida, são figuras que estão nessa direção pró-tempore, mas que a gente chama de, é um pró-tempore que dura quatro anos, ou no nosso caso vai fazer um ano, mas tem durado muito em muitos lugares, mas que faz essa gestão autoritária, sabe, e no momento, por exemplo, que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento muito delicado, Margarida, para o mundo, e a educação é muito sensível a isso, então no momento que a gente está avançando em discussão de como a gente melhorar o ensino remoto, ou começar um ensino remoto que atenda a todas as pessoas, a gente, no Cefete, tem que ficar travando brigas internas nossas por confusão que a direção pró-tempore cria o tempo todo, né, então, e volto a falar, isso não é um problema do Cefete, é um problema do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina, eles não estão nomeando quem a gente elegeu, e por isso que a gente faz uma pressão, a gente vira e mexe, eu estou colocando em rede social, para fazer uma pressão para a população também, para a sociedade como um todo, para pressionar que seja nomeado quem a gente escolheu, não tem porquê não nomear. Não tem razão, isso aliás, é uma conquista de 30 anos atrás, porque nos governos militares, de fato, os militares intervinham. Primeiro era uma lista sextupla, depois passou a ser uma lista tríplice. No governo do Fernando Henrique, foi regulamentada a eleição para os reitores, estou explicando isso, porque muitas pessoas, isso para nós, que é o arroz com feijão, que é a vida de todo dia, muita gente não entende, outro dia as pessoas estavam se perguntando, mas, Margarida, você está lutando por causa do Fundeb? Mas que que é Fundeb? Então, a gente tem que lembrar que nós somos professores, que tem que explicar mesmo. Então, eu queria dizer que nós construímos uma metodologia de escolha de dirigentes, que no caso dos institutos é inclusive mais avançada, porque nos institutos já não se escolhe, não se elege uma lista, elege-se o reitor. O reitor. O reitor. O reitor. Então, na verdade, isso é um retrocesso. Aí, haverá quem vai discutir isso, ah, mas nos Estados Unidos, você tem outras formas de escolha de dirigentes, claro que tem, inclusive nos Estados Unidos, cada universidade faz do jeito, está certo? Porque elas têm lá uma outra tradição, então tem comitê de busca, tem não sei o quê. Aqui também poderia ser assim, mas, nós criamos essa forma de democratizar o poder dentro das instituições. E tem dado certo. Se você olhar o desempenho das universidades, dos institutos federais, é um desempenho da melhor qualidade. Nós temos graves problemas, por exemplo, na educação infantil, na educação média, mas na educação superior o Brasil avançou de uma forma gigantesca no início do século XXI. graças aos governos do PT. Então é importante, sim, ressaltar isso. Eu quero, inclusive, dizer uma coisa, porque você tem muitas vozes conservadoras, inclusive no Congresso, dizendo, mas o problema da educação brasileira é que vocês gastam muito dinheiro e têm resultados pífios. vejam o PISA. A gente escuta coisas do arco da velha, o Élica, a hora que você estiver também como vereadora, você vai ficar igual a mim. Você fala, eu não acredito que eu estou escutando a pessoa falar. Mas eles falam coisas inacreditáveis. E alguns, inclusive, acreditam, aspas, fracasso da educação brasileira a Paulo Freire. Vocês tanto falam do Paulo Freire e vejam os resultados no PISA. Aí, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, nesse momento, é que se a gente pegasse só os institutos federais, os resultados no PISA, dos institutos federais, se os institutos federais fossem um país, os resultados dos institutos federais são melhores do que, por exemplo, na França, nos Estados Unidos. Então, as dificuldades que nós enfrentamos em grande parte decorrem da desigualdade social. Quer dizer, das dificuldades que os nossos alunos enfrentam, não é só para estudar e para viver. Como agora, como a Érica muito bem disse, o que a gente devia estar discutindo agora, nesse momento, nós duas aqui? Como é que vai ser a retomada? Quais são as soluções para a educação na pandemia? Mas não, nós estamos discutindo coisa que não precisava de ser discutida porque já está superada. Então, eu quero dizer que não é verdade que o Brasil gasta muito e resolve pouco em educação. O Brasil tem resultados muito importantes que, naturalmente, precisam de melhorar. Vão melhorar se a gente conseguir virar essa página do governo Bolsonaro em que nada ajuda e muito atrapalha. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da qualidade da educação. Bom, olha só, uma coisa que me chama muita atenção é a falta de mobilização das pessoas que, inclusive, votaram em Bolsonaro, que sempre falaram que eram contra a corrupção e uma série de coisas, que sempre se posicionaram a princípios, com cheio de princípios. Quando a gente fala qualquer coisa sobre educação, no caso, sobre o Cefete, o Instituto Federal, fala que vai eliminar essa galera ou universidade de esquerdistas, comunistas e tudo mais. Ou seja, elas não têm vergonha de não respeitar, de fato, as leis. Isso que eu acho, assim, muito sério. Por quê? Por quê? Baseado em que estão acontecendo essas intervenções em instituições muito sérias, com muita qualidade. A gente sempre foi centro de excelência por ensino. A gente, nesses institutos federais que são sobre intervenção, a gente tem aí coisas, publicações internacionais em pesquisa, ensino e extensão nessa tríade tão importante para a gente. Nós, os professores de institutos federais e Cefete Universidade, a gente trabalha com essa tríade de ensino, pesquisa e extensão. Onde a gente faz muita coisa para além de só uma sala de aula. Isso é muito importante, que isso mantém esse instituto, essa comunidade, ela é muito rica, muito oxigenada intelectualmente. Então, a gente estava vendo numa onda, Margarita, onde a gente estava trabalhando, fazendo as coisas de uma forma muito séria, de uma forma muito bacana, comemorando cada publicação internacional, cada curso de graduação que a gente conseguia, cada curso de pós-graduação. lembra a festa que foi quando a gente abriu um doutorado no Cefete, porque isso é uma coisa que enriquece muito a instituição, em termos intelectuais, em termos acadêmicos, em termos de respeito, o institucional e tudo mais. E o que acontece? Esse tipo de intervenção, as pessoas que não vivem ela não têm noção de quanto isso é nocivo para a comunidade que faz parte. Assim como dói, dói demais a gente estar num país governada por uma pessoa que a gente sabe, que a gente sabe não, que pode ser julgado isso, mas que tudo indica que está ali por um processo criminoso, de fake news, de bom perdiamento, de notícias falsas, que o jogo não foi limpo, que jogaram muito sujo, que o Lula, inclusive, naquele processo todo da Lava Jato, foi impossibilitado de se candidatar. Por quê? Porque se ele tivesse oportunidade, chance, a gente sabe que ele seria o presidente. Então a gente sabe que essa confusão que foi a Lava Jato juntando com essa onda de fake news, e foi isso que elegeu esse presidente que a gente tem hoje que se vê como um completo imbecil, possivelmente, se tudo correr bem, vai ser julgado em tribunais internacionais pelo genocídio que ele está cometendo. E quando a gente fala a palavra genocídio, Margarida, eu não acho, como foi muito criticado que eu vi, é um exagero. Não é exagero. Porque a gente sabe que grande parte do dinheiro, do orçamento que poderia ser usado na saúde para combater o avanço desse coronavírus, não foi usado. A gente viu um presidente que hoje foi testado positivo para o Covid, está andando em Brasília sem máscara, sem nada, cumprimentando as pessoas. E o caso dele, o descaso dele com a população indígena. Isso. Então, são mortes que poderiam ser evitadas, então eu acredito que não é um exagero quando a gente chama de presidente genocídio. eu espero que ele seja julgado por isso, assim como foram outros genocídios. Enfim, então, se a gente está num país como esse, e isso mina a nossa energia, você vê que os brasileiros estão doentes, teve uma coluna escrita pela Eliane Brun, já tem um tempo, doentes de Brasil, quantas pessoas estão deprimidas, estão com qualidade de sono alterado, estão em depressão, ansiosas, por conta disso que a gente está vivendo, de tanta instabilidade, de tanta ignorância florada. Isso também dentro do CEPET, numa instituição onde a gente trabalha, que está sobre intervenção, que a gente vê, aí vê mais de perto ainda, caramba, isso para a gente, para os professores e para as professoras, e alunos e alunas, isso é danoso demais, emocionalmente falando, sabe? Porque a gente vinha num processo de pesquisa, vamos estudar nova metodologia, vamos aplicar, vamos fazer, vamos acontecer, aí pronto. aí tem que ficar lidando com intervenção, com medidas autoritárias, aí a gente tem que ficar brigando, usando a nossa energia para defender um direito nosso, para defender a democracia, e como você falou, numa instituição onde você não tem índice nenhum falando que a gente estava mal das pernas, muito pelo contrário. Eu quero que alguém aqui fale o que o Instituto Federal, e no lugar onde você estuda, onde você está, o que o Cefete fez de mal para a sociedade, muito pelo contrário. A gente está tendo um retorno muito positivo de movimento, de colocar pessoas com qualidade, com inteligência para atuar na sociedade. A gente forma cidadãos e cidadãs, então, que mal que está acontecendo nisso, a gente está enriquecendo a pesquisa, a ciência, e sempre primando pelo debate, pelo diálogo. Aí, a pergunta que se faz, Margarita, que a gente se faz, é por que as pessoas se irritam tanto com isso, em que momento os professores, professoras e artistas, pessoas que fazem exatamente, que trabalham o lado humano, que a gente deixa, quando a gente trabalha a arte, a gente mostra o lado humano, a gente deixa de formar para ser máquina e começa a desenvolver o lado humano, quando você forma para o debate, forma para a crítica. Por que essas pessoas se incomodam tanto com isso? Que se incomodam tanto com o Paulo Freire, que exatamente pregou isso. para a gente formar um ser humano completo, não apenas uma pessoa para atuar tecnicamente. Trabalhar técnicamente. Olha, eu acho que você colocou uma questão muito importante, Élica. O horror que essas pessoas têm à inteligência, ao atrevimento intelectual, à capacidade humana de criação, isso os desgosta profundamente. Porque eles são fascistas. É preciso dizer essa palavra sem medo. São fascistas. Então, eles escolheram a educação como o lugar onde eles travam a sua guerra. E, dentro do sistema educacional brasileiro, onde há mais emancipação, onde há mais irreverência, porque é próprio da instituição universitária a autonomia intelectual, isso, definitivamente, é um crime sem perdão. Eu acho que nós não podemos recuar disso. Eu sou mais velho do que você e vivi no período da ditadura militar. Havia uma diferença, porque os militares, não obstante, fossem muito autoritários e também combatessem a liberdade de pesquisa, a liberdade de expressão das ideias. Teve um período, você pode não acreditar, que nós, professores universitários das federais, éramos proibidos a ir à SBPC, que a SBPC era tratada como instituição esquerdista. Então, se nós fôssemos lá, nós iríamos para conspirar. eu me lembro disso que eu queria mostrar a minha dissertação de mestrado, eu estava orgulhosa da minha dissertação de mestrado, e fui. Mas era proibido, quer dizer, nós chegamos a esse ponto. Mas os militares, apesar disso, eles não, eles tinham a percepção de que as universidades eram investimento relevante para a soberania nacional. Então, eles fizeram, eles pôr o dinheiro no CNPq, na Capes, construíram um grande par dos campos e das universidades federais. Então, é diferente, no caso do Bolsonaro, do Weintraub, ou seja lá, qual vai ser o nome que esteja à frente do MEC, eles gostariam de fechar as universidades. O Futurist, inclusive, é uma proposta de fechamento das universidades, porque elas só podem existir como institutos de inovação tecnológica. aí expressando uma profunda ignorância que não é possível inovar tecnologicamente a não ser pensando de uma forma multidisciplinar, investindo em pesquisa básica, mas como eles não entendem nada disso, nada, você é física, você sabe do que eu estou falando, eu sou linguista, então eu sei que não é possível traçar a linha e falar, olha, daqui para cá é tecnologia, daqui para cá é educação básica, é pesquisa básica. Não há isso, as coisas se interpenetram, como se interpenetram os saberes. Então, essa guerra contra as ciências humanas também tem um caráter muito perverso. Então, eu acho que nós devemos continuar a fazer o que a gente está fazendo, resistindo e resistindo valentemente, muitas vezes, vitoriosamente, por exemplo, a medida provisória que o governo mandou para legalizar essa excentricidade que está aí no seu instituto, no Cefete, foi devolvida pelo presidente ao Columbre, pelo presidente do Congresso. Então, eles foram derrotados, é preciso saber que o Congresso que votou o Fudeb, a Câmara, espero que o Senado vá no mesmo caminho, mas eu acho que vai, tem derrotado o governo no campo da educação. A gente precisa compreender essas contradições para a gente saber que há espaço que nós trilharmos. E aí, eu queria, porque você é uma pessoa muito inovadora, também para usarmos essa palavrinha, tão querida, você é uma pessoa muito inovadora na área pedagógica, o que você está pensando, como é que nós vamos fazer com a retomada não presencial, porque eu não vejo condições de que a gente faça de conta que agosto ou setembro é março de 2020. Isso não é e não será. Então, nós vamos ter que lidar com uma realidade profundamente transformada. Qual que é a sua visão disso? Como é que você acha que nós podemos fazer? Olha, eu vou te responder trabalhando no campo da utopia, no que eu gostaria muito. Aham, eu gosto. É, vamos para o sonho. Aí, depois a gente vê o que dá dentro da realidade para ajustar para o sonho. Primeira coisa, eu acho que a gente não pode pensar em ensino remoto sem ser para todo mundo. ou vem ou vem para todos ou para todas as pessoas ou não se faz. Eu como professora eu me sinto muito mal trabalhando só se eu tiver que trabalhar só com uma galera. No Cefete a gente trabalha com política de cotas. Sim. Então, a gente tem uma sala de aula muito desigual economicamente falando. Então, tem pessoas que tem celular, tem Wi-Fi bombando em casa, internet, tem pessoas que estão precisando de auxílio de bolsa para o que comer nessa pandemia. Então, são realidades muito distintas. Então, ou esse ensino chega para todo mundo ou não chega para ninguém. Mas considerando que chega para todo mundo, que a gente faça, de repente, que fez a UFRJ distribuindo chips de internet para quem não tem, tablets e dando condição para que o ensino chegue para todas as pessoas. Aí, outro caso a se fazer é a gente que já estamos fazendo é pensar como a gente vai trabalhar essas metodologias. Porque eu, por exemplo, Margarida, já estava trabalhando com umas metodologias muito diferentes em sala de aula. A gente, hoje, a gente já faz uma escola para aluno do século XXI. Então, nenhum aluno hoje, nenhuma aluna aguenta ficar sentado copiando coisa do quadro, copiando um PowerPoint, sentado por muito tempo. Os alunos têm informação na palma da mão. Então, é necessário usar o celular em sala de aula. Isso é necessário. Mas é necessário ensinar como você usa o celular em sala de aula para fazer pesquisa, para buscar informação. Inclusive, é essencial nesse século que a gente está vivendo e nessa conjuntura que a gente está vivendo ensinar o que é uma informação confiável e o que não é. Dentro da minha pesquisa no campo da física, eu posso atuar politicamente nesse sentido, que não tem como não atuar politicamente sendo professor nesse país, em qualquer lugar do mundo. Se você não fala de política, você já está atuando politicamente. Mas quando eu ensino a pessoa a buscar num site alguma informação, para disso a gente fazer um projeto, desenvolver uma pesquisa ou quiçá fazer uma avaliação conjuntamente, que é o que eu faço também, a gente começa a pesquisar essa informação é séria? Da onde que essa informação vem? Quem escreveu? Essa pessoa é confiável? Esse dado que ela está dando aí, tem algum outro site confiável, ou revista confiável que confira que a gente possa conferir esses dados para em cima disso a gente pensar? Ou é apenas um achismo, uma opinião? Se for também não tem problema, mas a gente tem que saber que é uma opinião. É diferente de um conhecimento acadêmico. Para em cima disso a gente avançar em termos de projeto. Então, eu já estava fazendo em sala de aula, sim, no tete-a-tete, ao vivo. Mas, quando entra o ensino remoto, é uma coisa que eu já estava conversando com os colegas, que a gente já está discutindo. Como é que a gente vai fazer isso? De uma forma a fazer que eles sejam protagonistas do ensino e que o professor não seja uma mera pessoa para passar a informação. Porque para passar a informação tem qualquer lugar na internet. Você já não precisava pessoalmente ficar de um professor para passar uma informação. Imagina agora com a internet. Então, a gente tem que elaborar metodologias, uma metodologia que a gente tem que pensar com muita seriedade de forma que a pessoa se sinta bem aprendendo. Então, isso é fundamental no aprendizado. A gente tem que ensinar que a pessoa tenha prazer em aprender. Como fazer isso no ensino remoto? Não é uma coisa simples, é uma coisa que requer muita discussão, muito estudo que a gente vai aprender fazendo. Mas a primeira coisa é que tem que fazer para todo mundo de forma igual. E depois a gente vai aprender fazendo. E outra coisa também é rever os nossos princípios. Será que tem tanta importância a gente cumprir o ano e terminar o ano letivo? Passar aquele conteúdo, todas aquelas emendas? Como você apresentou aqui a nossa conversa hoje com mais de 85 mil mortos? Ou a gente vai ter mais do que isso até? Então, é um momento também como educadora de a gente tentar contextualizar essa dor, respeitar essa dor, trabalhar com essa dor e ver até que ponto de repente diminuir mesmo a velocidade e criar novas metodologias com todas essas variáveis incluídas. Não é fácil, não. Sabe, Margarida? Não é fácil. Requer uma certa paz de espírito para a gente pensar, para a gente debater, para a gente experimentar. E está difícil fazer isso sobre intervenção federal no Cefet e institutos federais. E quando a gente abre a notícia e vê Bolsonaro testando Covid positivo e andando de moto ou de bicicleta, sei lá como é que ele estava andando em Brasília hoje, sem máscara. Estava andando de jet ski. Ah, então. Aí, como é que a gente vai trabalhar em paz, fazer tudo isso com essa pessoa? A gente sabendo que tem teatros e cinemas do Brasil fechados, que a gente está com um país horroroso, que além com a arte muito limitada, com as escolas literalmente fechadas e com pessoas aí como esse líder da nação, aí, fazendo, não dando exemplo, aliás, dando um contra-exemplo. Um contra-exemplo. Agora, ainda, com o pastor como ministro da educação. Nada contra pastores, mas eu tenho contra, tudo contra, um fundamentalismo conservador atuando como, como, para legislar. Aí, eu tenho contra. É claro que sim, você, inclusive, você é física, você é professora de física. A física, ela se estabelece contra o dogma, não é verdade? Ela se funda como disciplina contra o dogma, contra o dogma religioso. Então, esse, eu acho que, inclusive, é uma coisa que nós vamos, nós já estávamos provocados a fazer antes da pandemia, mas agora, nós vamos ter que dar um jeito, que é, primeiro, realmente, ver como é que a gente embarca tecnologia na educação. Porque é o que você falou, os meninos estão vivendo num mundo, nós também, em que as informações estão disponíveis aqui, tá certo? Eu não vou falar, não, vocês não olham aqui, não, pelo amor de Deus, só no quadro negro, porque você, aí você é doida, não tem jeito, né, de lidar dessa forma. E eu acho que nós vamos ter que priorizar, como formação, a descoberta. certo? Então, o modo de você aprender é aprender descobrindo. Então, esse, eu acho que é a fronteira. Agora, nós devíamos estar concentrados em discutir essas coisas. Infelizmente, vamos ter que resolver o problema da desigualdade. Porque, como você falou, muito bem. E aí, a gente vai para o Fundeb, né? Falar em desigualdade, a gente pula para o Fundeb. Pula para o Fundeb. É eticamente inadmissível que você, na retomada, deixe gente para trás. Por razões sociais e econômicas. Isso é inadmissível na ética educacional que você haja dessa forma. Então, nós vamos ter que dar um jeito. E aí, o Érico, é muito complicado. Sabe por quê? além do smartphone ou do laptop, além da internet, você sabe o que os meninos precisam para estudar? Uma mesa. Ah, sim, claro. Um lugar na casa deles, comida. Comida. Está certo? E eles vão estar num ambiente de grande dificuldade social, indiscutivelmente, que a família está toda mobilizada pelo desastre que é hoje a economia brasileira. e eu sei, eu sei, eu vou te falar como ex-reitor, que eu vi, depois que a universidade se democratizou, cotas, nós mudamos a cara da universidade, o povo brasileiro estava dentro da universidade, sabe onde eles passavam o dia? No campus. Porque no campus é lugar para estudar. Provavelmente, não tinha lugar em casa para estudar. Então, esse é um outro problema que nós vamos ter que pensar. Quer dizer, quais serão os espaços que estarão disponibilizados para que as pessoas possam retomar a sua vida como estudantes? Eu não acho que isso é uma coisa simples. Eu acho, inclusive, nós vamos ter que lidar com um, nesse momento, com risco muito grande de evasão. Claro que não o Cefete do Rio, que entrar aí é quase com enobrecimento. uma certa pessoa, eu agora. Mas pense no ensino médio, nas escolas públicas, onde você já tinha uma dificuldade imensa de retenção da juventude. Agora, sete meses parado. Porque é isso que nós estamos. Nós estamos acabando o mês de julho, não é verdade? Sete meses parado. Você sabe, como professor, e eu também, que quando os meninos vêm das séries grandes, é difícil chamar eles de volta. porque não é fácil. Quando é só julho, é mais fácil. Mas agora eles estão sem aula, gente, desde dezembro do ano passado. Então, os desafios para a educação são imensos, gigantescos. E nós não temos nem ministro da educação. Porque esse senhor que agora foi indicado ministro, ele está com Covid. Provavelmente pegou do Bolsonaro. Então, olha, é até difícil acreditar. Se a gente se a gente rir, porque a gente está num, sabe, a gente está numa realidade tão que é inacreditável. Para a gente estar vivendo um filme, se a gente contar, se a gente tentar, é difícil contar isso para uma pessoa de fora, o que a gente está vivendo. É verdade. Aí, se a gente contar, as pessoas, o pouco que o pessoal vê, o Bolsonaro de fora, vem me perguntar se... É isso mesmo? Jura? Eu fui assim, aquele caso do Moro ser juiz e daqui a pouco virar ministro da Justiça de Bolsonaro e o Brasil continuar, se a gente for contar, eu fico com pena os professores de história para contar isso no futuro, porque é complicado de viver o que a gente está vivendo. 85 mil mortos, Bolsonaro aí andando de jet ski, hoje, testando positivo, sem ministro da saúde, a pessoa vai perguntar para a gente como é que vocês viveram? Mas existe isso? Mas faz romance, parece mesmo, 100 anos de solidão, uma coisa doida, uma coisa assim, completa, realismo fantástico. depois a gente vai falar, como é que vocês sobreviveram? Olha, está complicado, bem da verdade, Margarida, eu não sei como é que você está vivendo, sabe? Eu, assim, eu fico muito ansiosa, eu tenho, faço esse trabalho em rede social, me sinto também na responsabilidade de, como professora também, de que todas as pessoas entendam o que eu estou falando na minha rede, e como eu tenho pessoas de várias classes, de todos os lugares do Brasil, então, quando eu vou falar do Fundeb, eu quero que todo mundo entenda o que é. Aí eu faço vídeo detalhando, cada pedaço, o que é, o que é União, o que é Estado, o que é Município, para onde que vai, sabe? Tenho toda a paciência para responder as pessoas, que eu quero que a pessoa entenda o que está sendo falado. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu procuro me informar, para exatamente, se tiver que participar, de uma live como essa, que eu tenho, graças a Deus, eu estou sendo convidada, e tudo mais, é uma honra, por exemplo, estar aqui com você, eu consigo falar minimamente bem. E isso, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, porque hoje em dia, nesse país, a gente está informada, a gente está consumindo coisas muito ruins, porque as informações não são boas. É verdade. como é que você, agora uma pergunta pessoal, está fazendo, não o lado deputada, mas o lado, né, completamente ser humano de Margarita, como você, como uma deputada federal, né, sobrevive emocionalmente a isso, ainda mais, sendo de um partido que, por mais que faça, é, né, toda, é criticado por não fazer tanto, ou por ter feito a coisa certa. Como é que é tudo isso na sua cabeça? Como é que você lida emocionalmente com isso? Desculpa, eu pergunto do lado, eu pergunto do lado privado, mas eu acho que isso é importante colocar também. É importante. Eu, em primeiro lugar, eu me reforço com outras pessoas. Eu me reforço do contato com as outras pessoas que acreditam como eu, tá certo? Não é que eu queira estar na bolha, mas até para sair da bolha, você tem que sair com alguma raiz, você tem que sair com as convicções fortes, até por conta disso, porque nós fomos, esse período recente, combatidos como se fôssemos delinquentes, né, a quadrilha do PT. Então, você coloca a sua história pessoal, a sua reputação, as suas boas ações, todas as suas esperanças sob esse bombardeio. Então, de fato, não é uma coisa simples. Eu me reforço muito, sabe, fazendo o quê? Lendo. Eu sou uma leitora maníaca, eu leio tudo. E eu leio muita literatura, eu leio história, eu leio, não leio física, porque realmente aí seria forte, mas eu leio muita coisa nessa minha área, que hoje a linguística está dentro as ciências cognitivas, antropologia, primatologia, eu leio muito isso, eu continuo fazendo isso, eu continuo, estou escrevendo um artigo agora para um livro de linguística. Ah, que bacana! Que lindo! Isso ocupa bem a cabeça com outra coisa, equilibra. Claro, exatamente, eu preciso saber que a vida continua e que há coisas que são preciosas e merecem ser defendidas. E eu sou, eu quero falar com você, eu sou fortemente iluminista, eu sou espinoziano, então eu acredito, como dizia espinoza na ética, há coisas que nós não sabemos, que o corpo ainda vai fazer e a mente ainda vai pensar. Então, por isso, quer dizer, eu acho que nós temos que não, porque eu vejo, às vezes, a esquerda muito receosa da tecnologia. E o problema, eu tenho dito às pessoas, não é a tecnologia, é o capitalismo. é um fato de a tecnologia ser apropriada de uma forma gananciosa e, inclusive, muitas vezes, perversa. Eu estou lendo agora que a primeira vacina contra o Covid que está sendo produzida com recursos públicos em laboratórios particulares, está sendo comprada a totalidade da produção pelos Estados Unidos da América. Isso é o que se chama de privatização do conhecimento. E o conhecimento é a riqueza comum. Porque ninguém de nós, nós somos das universidades públicas. Então, o conhecimento que nós produzimos, ele não nos pertence, ele pertence à sociedade. Eu acho que essa é uma luta importante de ser travada nesse momento, a luta com relação à propriedade intelectual. à luta com relação à coletivização de bens como a tecnologia, que são produzidos com recursos estatais, públicos. Isso é importante as pessoas saberem. Tem que explicar isso para elas. Não é simples, mas é isso que me dá sustento. E eu tenho muita esperança. Você tem duas coisas, as duas irmãs. A indignação e a esperança. É. Eu não posso separá-las. Tá, olha só, sei que a live é sua, mas eu quero ter muita provocação para você, já que você está nessa linha de frente em contato com um punhado de gente. A gente aprovou essa etapa do Fundeb, que eu acho que foi uma aprovação muito importante para a educação do Brasil, porque o Fundeb é um fundo para a educação e que busca diminuir as desigualdades sociais, exatamente, tem como essência você dar toda assistência a municípios com menos condições para você pagar profissionais, manter a escola de pé e tudo mais. Mas a luta, pelo que eu entendi aqui, ainda não terminou, que a gente tem que passar pelo Senado. Aí, Margarida, eu vou aproveitar esse contato e que eu sei que tem muita gente aqui assistindo que também tem essa apreensão, se há ainda chance dele ser modificado ou não aprovado como a gente comemorou. Olha só, o relator que foi nomeado pelo Davi Alcolumbre é o Flávio Ardi, da Rede, que é um senador da oposição no Senado. Então, isso já é um sinal interessante que o presidente do Senado mandou. Está certo? que o relator é um homem da oposição. Ah, nesse momento, o Bolsonaro está comemorando o Fundeb como sendo uma obra dele, tal como a transposição do Rio e São Francisco. E o alcoolo comercial também, não é? Exatamente. É um sujeito completamente cara de pau, de um cinismo extraordinário. Então, como ele está capitalizando o Fundeb do jeito que ele foi aprovado, eu tenho uma expectativa baseada em informações políticas que no Senado vai ser aprovado também. Mas depois disso tem que regulamentar. Também não acabou ainda. Está certo? Esse é o primeiro capítulo. Mas é um primeiro capítulo fundamental que, estando na Constituição brasileira, nós teremos daqui por diante condições de pensar sobre educação básica em termos de política de Estado. De tal modo que nós poderemos resistir até mesmo a um desgoverno espantoso, surrealista como esse que é o governo Bolsonaro. Eu acho que também, Margarida, a gente, a mobilização na internet, eu acho que deu uma contribuída, porque a galera chegou junto. Chegou. Eu recebi de zap durante o dia uns 20, uns 30, que isso foi para mim. Eu imagino ter chegado para os outros também. Para mim, nem para o Senado. Mas, é muito importante que as pessoas tenham pegado seus celulares, pegado os números dos parlamentares, e eu acho que a mesma coisa tem que fazer agora para o Senado. Vota a Fundeb já, porque nós precisamos muito disso. Estou recebendo aqui as informações técnicas que nós já precisamos de encerrar. Na verdade, do jeito que nós duas falamos, e eu gosto tanto também de conversar com você, eu já entrava aqui. Se estivesse tomando vinho, então, nem se... Você está onde em Minas? Qual é a cidade que você está? Eu estou de fora, na minha cidade, pertinho do Rio. É, perto, pertinho, pertinho. O sol é muito mais frio. Estou vendo que você está toda calorosa. aqui é o subtropical de montanha. Então, aqui é... Acho que foi o ministro da economia. Não, o ministro da educação. Eu não sei que ministro que falou hoje. O inverno começou ontem, alguma coisa assim que ele falou. Falou mais alguma coisa. O ministro da saúde que disse que Ceará está no Ministério Norte? Então, acho que foi o ministro da saúde que falou. O general, não é o general? O general, né? Eu me confundo. Eu me confundo. Olha, a gente está vivendo, a gente tem que rir, porque o que a gente está vivendo é surreal, né? É surreal. A gente ri aqui, não é de alegria, não é nada, não. É de desespero mesmo. Não, não. A gente ri, porque mesmo na situação que são feito essa, nós temos que cultivar o bom humor. E, segundo, como é que nós vamos fazer a luta? Não é verdade? Tem que fazer a luta com a animação. E aí, nós estamos aqui rindo. Primeiro que a situação é absurda, né? Total. E a gente reage ao absurdo rindo. E, em segundo lugar, porque tanto Érica como eu acreditamos que nós vamos vencer. e eu quero, érica, terminar essa live dizendo que eu tenho profunda esperança que você se eleja vereadora na cidade do Rio de Janeiro e vai ser uma honra para o Rio de Janeiro ter uma vereadora da sua qualidade. Oh, querida, queria agradecer muito essa sua oportunidade que você me deu aqui, né? Dessa conversa, porque é o que a gente tem hoje, que é o que eu tenho para hoje, são esses encontros, essas lives, né? Eu acho que é muito importante a gente debater o que está acontecendo, debater com uma parlamentar, então, é um luxo para mim, nossa senhora, uma honra e tanto debater perguntas, né? E poder te parabenizar publicamente também pelo seu trabalho e pelo que você tem feito. Como você falou, eu perguntei para você, o que você faz para não enlouquecer? Eu me inspiro, eu me agarro em outras pessoas, eu faço isso também. Uma das pessoas que eu me inspiro muito é você, mulheres. Você, na nossa presidenta Grace, na Benedita, que o PT vem com uma mulherada forte e abessa. Muita mulherada. Nossa senhora, como eu morro de orgulho, então, quando eu estou me sentindo fraca, eu olho o que vocês estão fazendo, eu me recupero, aí fico em pé, me inspiro, então, obrigada, obrigada por tudo. Obrigada a você. Prazer enorme, espero que em breve nós nos encontremos numa situação menos tumultuada do que aquela lá de São Bernardo no dia... Foi outra loucura. Foi outra loucura. Quando o Lula foi solto, foi isso? Foi, foi exatamente. Eu não quero ouvir. Então, eu espero que... Deixa eu falar, esse negócio de ninguém solta a mão de ninguém, eu vi ao vivo com Margarida, a gente estava lá em São Bernardo, eu perdida, perdida, aí entra a Margarida, que me conhecia de rede social, falou assim, Élica, eu falei assim, Élica, eu assim, perdida, ela segura aqui na minha mão e vamos, né? E eu segurei na mão dela e ali por dentro, né, daquele negócio lá de São Bernardo, pô, parece um labirinto e Margarida subindo, descendo de escada, vai para o corredor e aqui, segurando a minha mão, ó. Aí eu falei assim, cara, isso aí que ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Um beijo grande. Um beijo para todo mundo. Tchau.